Um acidente envolvendo uma motoneta e um veículo estrada foi registrado por volta das 17 horas e 15 minutos de sábado dia 15 no bairro Boa Esperança. Segundo as informações, o casal de irmãos seguia em uma motoneta Honda Bis pela avenida Rolim de Moura, sentido avenida Norte Sul, quando no cruzamento com a rua Barão de Melgaço, foi atingido por uma estrada de cor vermelha vindo o casal a cair no asfalto. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e após os trabalhos pré-hospitalares no local, socorreu as vítimas ao hospital. Ambos, as vítimas da motocicleta, tiveram leves escoriações. Uma testemunha afirmou que após o acidente, o condutor do carro estacionou o mesmo e acionou o corpo de bombeiros e após uma ligação, o mesmo embarcou no veículo e evadiu-se do local, sentido avenida Norte Sul. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para o registro da ocorrência policial.